E um jovem foi morto também nesse fim de semana em Santa Tereza do Oeste. O rapaz foi atingido por mais de 10 golpes de faca. Raul Estanazio, cadê ele ao vivo aqui com a gente? É isso mesmo e foi registrado até por câmera de segurança o momento do crime, né Raul? Boa tarde, excelente semana pra você. Bia, e a polícia acredita que esse crime ele tem a motivação passional, tá? Boa tarde pra você, Bia, boa tarde também a todos que nos acompanham. Muito obrigado e uma excelente semana a todos. Inclusive, Bia, câmeras de segurança flagraram o exato momento deste crime na cidade de Santa Tereza do Oeste, mais especificamente no bairro Operário. Segundo as informações, Gabriel dos Santos, que tinha 22 anos, ele estava saindo com a ex-namorada do agressor, do acusado, do suspeito aí. E aí ele não teria aceitado. E o Gabriel, ele estava por volta da meia-noite, início da madrugada do sábado, em uma distribuidora de bebidas no bairro Operário, lá na cidade de Santa Tereza do Oeste, quando foi, então, surpreendido aí pelo acusado. Na sequência, essas imagens mostram a vítima já em um beco. E o acusado, ele chega bastante nervoso. Uma terceira pessoa, que também aparece no vídeo, tenta conter o agressor, mas isso não acontece. Na sequência, o homem, então, acaba desferindo vários golpes de faca. O IML contabilizou 12 golpes, que acertaram principalmente a região do peito e também a cabeça desse rapaz, que tinha 22 anos. Ele ainda tem forças para levantar, bastante machucado, levanta cambaleando. Ele entra na residência e um familiar dele realiza o socorro, leva ele até o atendimento hospitalar. Ele ainda chega com vida, mas, infelizmente, devido à gravidade dos ferimentos, ele não resistiu e acabou morrendo. O corpo foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal e, até o fim de semana, o agressor, o suspeito, não havia sido preso. Mas um crime passional registrado em Santa Tereza do Oeste que vitimou esse rapaz de apenas 22 anos com 12 golpes de faca.